Nós vamos começar, são 3h28min em São Paulo, a nossa primeira página de hoje, com um assunto que é policial, não tem outro jeito. Porque foi um assalto que depois foi desdobrado por uma tentativa de sequestro e a polícia ainda está apurando todos os detalhes para fazer um relatório completo do que aconteceu com a cantora Lecha. Porque as manchetes são essas, como você está vendo aí. Segurança de Lecha revela que a abordagem foi além de assalto, foi tentativa de sequestro. Como é que a coisa aconteceu e ela grávida e a gestação no início, que é sempre um período mais delicado, passou por um tremendo susto, acompanhada da avó dela, inclusive, porque ela estava aqui em São Paulo, ela veio para gravar o programa O Sabadou da Virgínia no SBT. Gravou tudo numa boa, foi tudo ótimo, estava voltando para o hotel ao lado da avó, quando o motoqueiro veio, abordou o veículo que estava transportando, a viatura que estava transportando a Lecha e mandou encostar, mandou o motorista encostar. No que ele encostou, perto da calçada, quase em frente ao hotel, vieram três outros bandidos e tanto o da moto quanto os outros três, eles estavam com armas em punho, ameaçando realmente todo mundo. E aí é que o segurança, que é quem está dando esse depoimento, depoimento à polícia, relatou, ele falou, não, não foi só uma tentativa de assalto, justamente por isso, não era o motoqueiro, uma arma, encosta aí, passem aí todos os pertences, da carteira celular, aquelas coisas, não era isso. Porque na hora que ele manda encostar, que o motorista, claro, obedece, encosta, vem os outros três, ou seja, era uma quadrilha, na verdade, e eles estavam, na verdade, vem outros dois, o terceiro era o motoqueiro. E aí o que acontece? Quando eles abrem a porta do carro, do veículo, eles dão de cara com a avó da Lecha e a Lecha ao lado dela. E a avózinha da Lecha, olha como amor de mãe, de vó, é uma coisa incrível, ela cobriu a Lecha com o próprio corpo, com medo que fizessem alguma coisa com a neta dela, que está grávida, né? Ela tentou proteger a Lecha, mas eles viram a Lecha, pelo jeito, reconheceram, e aí resolveram ir embora. Eles foram embora, não fizeram absolutamente nada, nem o motoqueiro tirou nada de ninguém, nem eles tomaram o veículo para eles e fugiram com a Lecha dentro. Mas que ficou claro que esse seria o plano original dos bandidos, isso ficou de acordo com o relatório desse segurança. A polícia está analisando todo o relatório dele, vai montar a situação, fazer uma reconstituição ali e ver como é que esse tipo de coisa aconteceu. Em princípio, a impressão que todos eles tiveram, a Lecha estava nervosíssima, a avózinha da Lecha também. Claro que a Darlene, a mãe, ficou também desesperada quando soube desse tipo de coisa. E a Lecha precisou ficar de repouso, claro, né? Todos os cuidados foram tomados em relação a ela. Hoje já está mais calma, mas ainda profundamente traumatizada. Não é fácil você ver, né? O veículo que você está sendo abordado por um, depois sendo cercado por outros, todos armados, e deixando muito claro que alguma coisa nada boa ali iria acontecer. Pelo jeito foi mesmo o reconhecimento que eles fizeram da cantora. Isso atemorizou, isso fez com que eles ficassem com medo de que a polícia fosse para atrás deles, acabassem localizando e todos fossem parar na cadeia, fez com que eles abortassem a operação. E realmente nada mais aconteceu, mas que realmente deixa um trauma, isso ninguém pode duvidar disso, né? E tomara que ela vá se recuperar logo disso, já está mais calma, vai passar. Foi só um pesadelo.